Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vou ensinar-vos algumas hacks do Instagram e algumas coisas novas que vieram agora com a nova atualização, mas antes de começarmos não se esqueçam de subscrever e dar like neste vídeo. Vamos a isso? Vamos começar por falar do emoji slider. Eu possivelmente fui uma das últimas pessoas a descobrir como é que isto se usava. Se vocês não sabem o que é o emoji slider, possivelmente vocês foram como eu, eu esqueci de atualizar a app e então andava um bocado frustrada porque toda a gente tinha emoji slider, menos eu. Vocês podem tirar uma fotografia ou podem importar uma fotografia que vocês já tenham e depois vocês clicam aqui neste ícone e depois o emoji slider vai estar logo aqui, basta vocês clicarem nele. Aqui vocês podem fazer uma pergunta, se não quiserem escrever nada basta clicarem por cima da foto que ele vai sem pergunta, não importa. Além disso dá para vocês trocarem o emoji que vocês querem, vocês têm aqui vários emojis e basta escolherem o que vocês quiserem, o que é brutal. Esta é super nova e por algum motivo eu sei que é como é que vocês agora bloqueiam alguém de ver as vossas histórias. Para todos aqueles que não sabiam, antigamente já era possível vocês bloquearem nas definições do vosso Instagram, mas entretanto o Instagram trocou esta funcionalidade de sítio. Atualmente vocês podem bloquear da seguinte maneira, vamos clicar novamente como se fôssemos fazer um Instastory e se depois vocês repararem, vocês têm aqui esta rodinha das definições aqui em cima e vai estar aí a opção de ocultar a vossa história e depois basta selecionarem quem vocês quiserem bloquear ou podem pesquisar pelo nome, às vezes é mais fácil quando têm muitas pessoas a seguir-vos. Vocês agora estão aqui a ver o meu Instagram e estão a pensar, oh meu Deus, como é que ela fez esta foto de perfil destacada azul? Se calhar vocês não estão a pensar isso, mas vamos fazer de conta que sim. Ah, eu quero muito falar sobre isso. Então, para vocês fazerem uma foto de perfil destacada como eu tenho e como mais algumas instagramers, barra e adubar se têm, vocês vão ter que ter outro programa e não vão poder usar só o telemóvel, no meu caso eu não uso só o telemóvel, eu faço isto no computador, eu uso o Photoshop. Basicamente eu escolho uma imagem que seja quadrada, pode ser 110 por 110 pixels e depois faço um círculo nessa imagem da cor que eu quiser, no meu caso eu escolhi o azul turquesa porque eu acho que é uma cor muito bonita e é uma cor que se destaca. E depois de vocês terem a vossa foto finalizada, basta guardarem a vossa fotografia, mandarem para o vosso telemóvel e atualizarem a vossa foto de perfil e tentar meter as medidas mais ou menos corretas, de maneira a que fica a ver-se o círculo, não é? Quanto aos gifs ou gifs, eu não sei, vocês dizem gif ou gif? Diga-me aí abaixo nos comentários porque eu conheço ambas as pessoas, para mim é gif muito mais simples, não é? Para todos vocês que vivem debaixo de uma pedra e não descobriram que o instagram teve gifs, depois deixou de ter e entretanto voltou a ter novamente e para todos vocês que não sabem o que é um gif. Então, vamos outra vez fazer de conta que vamos meter uma foto no nosso instastory, selecionamos a nossa fotografia, vamos novamente aqui ao bonequinho e vai aparecer aqui gif, vocês vão clicar em cima do gif. Entretanto, quando ele carregar, ele vai mostrar-vos todos os gifs que são populares, isto geralmente muda diariamente, no entanto, estes gifs podem não ter nada a ver com aquilo que vocês querem meter ou podem nem estar nada relacionados com a fotografia, portanto vocês podem pesquisar palavras-chave, palavras-chave individuais, só podem pesquisar uma de cada vez. Entretanto, se vocês quiserem meter mais do que um gif, é totalmente possível, podem meter aqueles que vocês quiserem. Para todos vocês que adoram usar o Spotify, como eu, agora têm uma nova funcionalidade para partilhar as vossas músicas nos instastories, então vamos aqui entrar no Spotify e vamos meter uma música. Temos aqui a nossa música, vamos clicar por cima da nossa música, do nome da nossa música e vamos ficar com aquele ecrã com o fundo da música, ou o fundo do álbum, o nome da música, o nome do artista, vamos clicar nos três pontinhos, no canto superior direito e vamos meter share. E aqui no share, vocês agora têm várias opções novas e uma delas é o Instagram Stories, vocês vão clicar no Instagram Stories. Isto é super fixe, vocês ficam com a capa do álbum, o nome e o nome do artista, então vocês podem partilhar. Aqui nas mensagens, agora dá para ter favoritos, vocês clicam numa mensagem que vocês quiserem e se virem agora no canto superior direito, têm uma estrelinha, se vocês me terem uma estrelinha, essa pessoa fica nos vossos favoritos. E depois, aqui nestas bolinhas, no canto superior direito também, vocês clicam e dá para vocês filtrarem as mensagens. Sabem quando vocês têm um vídeo enorme e vocês querem metê-lo na vossa história, só que a história só permite que vocês metam um vídeo até 15 segundos? Eu sei, é uma seca. No entanto, vocês agora têm, se calhar já tem há algum tempo, mas eu só descobri agora, tem uma aplicação que se chama Video Splitter Story Split e basicamente vocês metem um vídeo, por exemplo, 10 minutos aqui e isto automaticamente vai cortar-vos o vídeo aos bocados, ou seja, vai cortar-vos o vídeo de 15 em 15 segundos e vocês vão ficar com várias partes, vocês podem ter um vídeo que seja um vídeo que seja dividido em 6 partes, em 7 partes, 8 partes, depende também do vosso vídeo. Mas isto faz o trabalhinho todo por vocês e acreditem, dá imenso jeito. Agora, mais coisinhas para decorar as nossas fotografias nos Instastories, vamos abrir o Instastories e vamos meter uma foto à nossa escolha e vamos escrever na nossa fotografia, só que vamos escrever na nossa fotografia, but not really, vamos meter ícones na nossa foto. Antes de escreverem, vão clicar aqui em baixo onde vocês mudam o teclado para acentos e pontuação. Agora, vocês vão clicar aqui no mais barra menos e vocês têm aqui um monte de ícones diferentes e nós vamos usar aqui o triângulo e agora vamos aumentá-lo, temos um triângulo a decorar a nossa fotografia, vamos meter outro ícone, podemos meter um vezes e vamos aumentá-lo e agora temos os ícones a decorar a nossa fotografia. Basta vocês usarem a vossa criatividade e podem fazer um monte de desenhos. Por último, vamos falar de uma coisa que tem sido o boom dos últimos tempos do Instagram, que são os Story Highlights. Para quem não sabe, os Story Highlights são aquelas histórias que vocês escolhem destacar no vosso perfil, os destaques, vá. No meu caso, eu costumo usar os ícones do Freepeak e costumo ser eu a fazê-los no Photoshop, mas eu tenho uma solução para vocês que não têm nenhum destes programas e não vos dá assim de tanto jeito, que é um site chamado Icon Finder. Aqui no Icon Finder vocês têm montes de ícones, vocês têm ícones sobre tudo e mais alguma coisa que vocês queiram. Alguns deles são pagos, outros são grátis, basta vocês pesquisarem. O mais simples é mesmo vocês pesquisarem através de palavras-chave aquilo que vocês querem destacar no vosso Instagram, fazem download desses ícones para o vosso telemóvel e basta metê-los como Highlights da história. Para quem não sabe como meter como Highlights, eu vou ensinar também. Vocês vão ao vosso perfil. Para começar, vocês vão clicar aqui no Novo, vamos fazer um novo ícone e aqui vocês vão ter que selecionar aquilo que vocês querem que seja a capa do vosso ícone. Vamos selecioná-la e seguinte. Entretanto, vocês podem editar a capa ou não, se acharem que está bom, que está centrado, podem deixar estar, escolham então o nome que querem e concluam. E depois, para vocês adicionarem ícones a esse highlight, a esse determinado destaque, vocês clicam aqui em cima e temos aqui o nosso arquivo de histórias. Vocês têm aqui todas as histórias que vocês meteram na internet ou no vosso Instagram. Escolham uma. E depois, aqui em baixo, tem um círculo com coração. Vocês vão clicar onde diz destacar. E aqui vocês podem escolher para que destaque vocês querem que essa história vá. É tão simples. E pronto pessoal, este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas acerca de algum destes hacks que eu vos ensinei, ou não, não sei, deixem aí em baixo nos comentários. Diga-me aí em baixo qual destes hacks foi o vosso preferido, se vocês já usam algum, se vocês não conheciam algum deles, ou se vocês têm hacks que eu não falei aqui. Eu também vou querer saber isso. E basicamente é isso. Até ao próximo vídeo e tchau! Tchau!